Fala pessoal, sigo aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Destiny aqui, tá? Dessa vez um vídeo com uma dica bem bacana pro pessoal que tá precisando comprar a tintura da rainha pra fazer os desafios ascendentes e tal. Esse item ele dropa, tá? De baús, eventos públicos, basicamente qualquer coisa que vocês fizerem aqui na Dream City, na cidade de Onita, pode dropar, mas ele tem uma chance de drop. Às vezes o pessoal quer pegar esse item e não consegue, tem uma dificuldade, então tem um NPC que vende esses itens. Eu vou mostrar pra vocês o local. O item aqui em questão, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, é esse aqui, cadê? Aqui, esse aqui, extrato de folha da rainha, esse item que você precisa utilizar, você ganha um buff de uma hora basicamente que você consegue entrar nos desafios ascendentes, pegar os baús e tudo mais. Então eu vou mostrar o caminho aqui pra vocês e chegando lá eu falo direitinho pra vocês como é que funciona certinho, tá? Só mostrar o caminho aqui pra vocês mesmo e chegando lá a gente volta pra colocar uma ideia. Não, 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 não. Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau. Tchau.